A partir de agora, sequência, pau no útero Na virão ela é demais, na virão que ela faz coisa que nem uma puta paz Bota a mão no chão e pena no popôzão Bota a mão no chão e pena no popôzão Bota a mão no chão e pena no popôzão Bota a mão no chão e pena no popôzão Bota a mão no chão e pena no popôzão Bota a mão no chão e pena no popôzão Bota a mão no chão e pena no popôzão Bota a mão no chão e pena no popôzão Bota a mão no chão e pena no popôzão Bota a mão no chão e pena no popôzão Bota a mão no chão e pena no popôzão Bota a mão no chão e pena no popôzão Bota a mão no chão e pena no popôzão